Oi crianças, tudo bem com vocês? Prontos para mais um dia de atividades? Vamos continuar juntando as nossas vogais. Vocês vão precisar de um lápis com boacha. Eu vou usar minha caneta, senão vocês não conseguem ver o que eu estou escrevendo, combinado? Mas vocês vão fazer com o lápis. Vou chegar as vogais para lá e nós vamos escrever o que? O nosso nome. Eu escrevo o meu, você escreve o seu, combinado? Podem começar. Quem souber, pode fazer o sobrenome. Conseguiram? Agora, aqui embaixo, a gente coloca a data com a ajuda de um adulto. Vai colocar aqui o dia em que você estiver fazendo essa atividade. Nossas primeiras vogais é a vogal A e a vogal I. A mais I forma AI. Vamos escrever a palavra AI. A I. Mais uma vez, eu ajudo vocês. Sobe, desce e corta no meio. Fizemos a letra A. Faz um tracinho, fizemos a letra I. AI. Agora vocês vão fazer sozinhos. A. Conseguiram? Muito bem. Embaixo nós temos a palavra, a letra A mais a letra O. Forma a palavra AU. A, O. Vamos escrever? A letra A e a letra O. AU. Agora, eu ajudo você. Sobe, desce e corta no meio. Fizemos a letra A. Faz uma bolinha, fizemos a letra O. AU. Agora você faz sozinho. Muito bem. Volta as letra A e vamos olhar. Agora nós precisamos da vogal A e a vogal U. Forma a palavra AU. Vamos escrever? A, U. AU. É o somzinho que faz o cachorrinho. Agora eu ajudo você. Sobe, desce e corta no meio. Você fez a letra A. Desce, vira, sobe. Você fez a letra U. AU. Agora você faz sozinho. AU. Muito bem. A nossa próxima palavra. Usa a vogal E mais a vogal I. EI. Vamos fazer a letra E e a letra I. EI. Vamos lá. Eu ajudo você. Um tracinho. Uma, duas, três perninhas. Você fez a letra E. E. Um tracinho. Você fez a letra I. EI. Muito bem. Agora você faz sozinho. Muito bem. Estamos na última palavrinha que só usa duas vogais. Nós vamos precisar da letrinha O e da letrinha I. Nós vamos formar a palavra OI. OI. Coloca o O e o I. OI. Vamos lá. Eu ajudo você. Faz uma bolinha. Você fez a letra O. Faz um tracinho. Você fez a letra I. OI. Muito fácil, não é? Então, agora você faz sozinho. Muito bem, criança. Agora, nós vamos escrever uma palavra um pouquinho maior. Nós vamos precisar da letrinha U. Depois, a letrinha I. I. Depois, a letrinha U de novo. E a letrinha I de novo. Quem sabe o que está escrito aqui? Está escrito UI UI. Viram só como a gente consegue começar a escrever palavras maiores de maneira bem fácil. E você até já consegue ler. Vamos escrever. U, I, U, I. U e UI. Viram só? Eu ajudo você. Para baixo e para cima. Você fez a letra U. Um tracinho. Você fez a letra I. Para baixo e para cima. Você fez a letra U. Um tracinho. Você fez a letra I. Ui, Ui, Ui. Muito bem. Agora, você faz sozinho. Muito bem, crianças. Vocês estão de parabéns. Agora, a nossa última palavrinha de hoje. Nós vamos precisar da letrinha A, da letrinha I, outra letrinha A e outra letrinha I. E quem sabe o que nós escrevemos? Ai, ai. Viram só? Descobriram como faz mais uma palavrinha. Ai, ai. Quem já não falou ai, ai? Com certeza vocês já devem ter falado, né? Então, vamos escrever a letrinha A, a letrinha I, a letrinha A, a letrinha I. Ai, ai. Vamos lá. Eu te ajudo. Sobe, desce, corta no meio. Você fez a letra A. Um tracinho. Você fez a letra I. Sobe, desce, corta no meio. Você fez a letra A novamente. Um tracinho. Você fez a letra I novamente. Ai, ai. Você acabou de escrever mais uma palavra. Então, vamos lá. Agora, você faz sozinho. Muito bem. Vocês estão de parabéns, crianças. Terminamos mais uma aula. E vocês aprenderam mais duas palavrinhas novas. Estão vendo como está sendo muito fácil aprender a ler e escrever? Muito bem. Continuem conosco que vocês vão ver ainda muito mais palavrinhas e atividades. Não esqueçam que estamos com o nosso Instagram, alfabetização remota. Vocês podem tirar foto das atividades e nos marcar. Nós vamos adorar ver a sua atividade. Um beijo e tchauzinho.